PL prepara virada contra opositores. Olha isso aqui. Vou ler só um pedacinho para você entender. O Partido Liberal vai aumentar nos próximos dias. A cicla de Valdemar Costa Neto ganhará novos integrantes. Até junho, a legenda deve filiar cerca de cinco senadores. O cenário ainda é de negociação, mas já se fala em cinco nomes que estão em processo migratório. Com isso, o PL passará a contar com 17 representantes no Senado, tornando-se a maior bancada da casa. Os nomes ainda não foram revelados, mas para não dificultar as tratativas e concretização, deve ser anunciada até julho. Pessoal, isso aqui é o contra-ataque. É o PL, na calada da noite, negociando. Como o Lula está negociando para pessoas... Negociação de dinheiro, né? Negociação de negócio para os deputados tirarem assinatura, pular para o barco petista, o PL está negociando já com dignidade, com apoio popular, com apoio de votos, para que senadores passem para a ala do PL. Ou seja, nós que hoje temos problema no PL, e nós que queremos um impeachment futuro do Lula, quem é que está aqui e gostaria que o Lula fosse impeachmado? Bota eu. Quem gostaria que o Lula fosse impeachmado? Coloca eu aí, quem é que torce para o impeachment do Lula. Então, todos nós aqui, a maioria de nós que estamos aqui, torcemos para o impeachment do Lula. Só que nós sabemos que o impeachment não é só eu querer. Eu preciso das ferramentas técnicas para que o impeachment aconteça. Fábio, mas quais as ferramentas técnicas? Precisamos que, quando o impeachment seja levado ao Senado, nós precisamos de votos suficientes para votar em favor do impeachment. E, nesse momento, nós temos um Senado governista. Então, nós precisamos trazer as pessoas para o PL para que fique do lado do impeachment. Então, com mais cinco senadores chegando agora, você, o PL, terá o maior número de senadores. Então, isso é importante que a gente torça. E, claro, para a gente renovar o Senado nas próximas eleições, renovar a presidência do Senado nas próximas eleições, renovar o Brasil assim. Então, isso é importantíssimo que a gente coloque isso na cabeça. Então, boa jogada aí do PL. É isso mesmo. Não adianta ficar só na internet. Não adianta ficar só falando. Tem que agir. E crescer o número de senadores ao lado da direita é importante. Eles não falam de nomes. Mas eu acredito que, por exemplo, de alguns nomes que nós temos ali, nós podemos dizer que, talvez, o Marcos Duval, que é um malucão, certamente pode ser um deles que venha para o PL. Você sabe que o Marcos Duval não é do PL. Mas é uma probabilidade dele vir. Quem é que acredita, quem é que pode dar nome de senadores que você acredita que não são do PL e possam migrar para o PL? Vimos aí, por exemplo, o Lula no grande morde-a-sopra. Passou uma tremenda vergonha em Portugal. Ele marchando, sendo vaiado por todos os lados. E, claro, a grande mídia tenta esconder a vergonha que é esse presidente brasileiro. Uma vergonha total. Foi vaiado, ridicularizado. Não pôde falar onde o presidente deveria falar. Enquanto o Bolsonaro é um convidado de honra, o Lula é um desconvidado. O Lula... Pessoal, pensa comigo. O Bolsonaro é convidado de honra para dar uma palestra. O Lula é desconvidado de honra. Ele foi honrosamente desconvidado de falar em Portugal. Então, desconvidaram o Lula. E o Lula, marchando ali, dando uma presepada, foi vaiado em todos os lados. E uma das coisas mais interessantes que nós vimos aqui foi isso aqui. Preste atenção nesse vídeo que a gente vai botar aqui agora. Olha isso. Pessoal, olha, olha, olha o que ele está falando e olha quem está do lado dele. Olha quem está do lado dele ali. Olha o Lula do lado. Olha. E ele falando. Aqui ele fala uma coisa que é bem simples. Olha o que ele fala aqui. Olha. É simples e depende unicamente da Federação Russa. É simples e depende unicamente da Rússia. Ele está falando isso ao lado do Lula, que disse que o problema é a Ucrânia, é os Estados Unidos, é a Europa. O próprio repórter falou. Ô, Lula, você disse que o problema da guerra é a Europa. E o Portugal fica na Europa, Lula. E aí? Então você vê o Larápio sentado do lado, ouvindo as verdades, e ele querendo se esconder. Porque ele disse totalmente ao contrário do que está sendo falado. É o agressor cessar as hostilidades e retirar-se do país soberano que invadiu. Quer dizer, a única condição ali é bem simples. É a Rússia parar de atacar, é a Rússia, o agressor, sair e acabar o problema. Exatamente o contrário do que o Lula vem dizendo. Inacredito. As pessoas estão batendo palma pelo que ele falou. Ou seja, se você entende essa palma, você entende que é um sinônimo de crítica ao Lula. Nesse momento, eles estão criticando o Lula por todas as cagadas que o Lula vem falando. Porque é isso aí que as pessoas querem ver. Eles querem ver a gente enfrentando, no caso, a Rússia, e não apoiando a Rússia. A diferença entre os humanos e os animais é que os animais nunca permitem que um estúpido lidere a manada. Isso aqui é muita verdade, né, pessoal? Não é uma grande verdade entre os seres humanos e os animais? Você vê que nos animais, quando o líder é fraco, ele simplesmente é atropelado. Não existe liderança fraca no mundo animal. Só no nosso mundo nós temos bananas como presidente. Só no nosso mundo. O mundo animal, isso não existe. Vamos lá. Olha isso aqui interessante, né? Olha o que o Randolph Rodrigues falou. Isso aqui é interessantíssimo pra gente ver. Isso aqui é aquela gazela saltitante. Olha o que ele falou. É simbólico. Enquanto o Brasil volta ao mapa da fome, tem alta no desemprego, alimentos inacessíveis no supermercado, e figura entre os que têm mais mortes no Covid, Bolsonaro come sua pizza na rua, com dinheiro público, porque decidiu não... Sabor, vexame. Aí você vê, Bolsonaro come sua pizza, né? Bolsonaro come sua pizza com dinheiro público. Pô, pensa comigo aqui, pessoal. Eu não sei se eu começo a rir agora ou começo a rir depois. Então, o povo brasileiro tem que estar revoltado porque o Bolsonaro está comendo pizza do lado de fora na rua, enquanto o Lula está em hotéis de luxo, enquanto o Lula quer comprar cama de 200 mil, enquanto o Lula comprou sofá de 65 mil, enquanto o Lula comprou cama de 40 mil, enquanto o Lula vai para a China, muitos dizem com mais de 200 pessoas na comitiva. Não, Fábio, eram só 70. 70 no segundo. Lembra que primeiro foram vários empresários? Passaram de 200 pessoas. E os hotéis? De 3 a 6 mil. Lula vai agora para Portugal com uma comitiva gigantesca. O hotel do Lula é de tipo entre 7 mil reais a tipo 30 mil reais. A diária. A diária. Mas eles estão chocados e preocupados com o Bolsonaro comendo pizza. Pizza. Mano, quanto é que custou essa pizza que o Bolsonaro comeu? É uma vergonha que a gente vive. Eles estão preocupados com o Bolsonaro comendo pizza? O pessoalzinho comendo lagosta? O pessoalzinho comprando gravata de mil reais? Isso não é problema? O problema é a pizza do Bolsonaro? Então você vê que eles passam vergonha. Eles passam vergonha. A pergunta é se essa vergonha é passada no crédito ou no cartão corporativo. É a pergunta que nós temos hoje. Entendeu? A pergunta é, vocês passam essa vergonha no cartão corporativo? É isso? Vocês estão criticando o Bolsonaro comendo pizza? Aquela pizza barata, pizza de um dólar, pizza de três dólares? Cara, é o que eu fico revoltado assim, mas eu fico revoltado com a ignorância. Porque você pode ser um crítico do Bolsonaro. Bolsonaro, como ser humano, tem suas falhas. Mas a falha do Bolsonaro não está em ostentação. Pelo amor de Deus. Bolsonaro vai para o hotel fuleiro e fica com três, quatro pessoas no mesmo quarto. Bolsonaro, você pode criticar, mas Bolsonaro não ostenta. Queria dizer que Bolsonaro está ostentando, gastando dinheiro público. Isso é burrice. Estou até ensinando a esquerda, né? Quer falar de Bolsonaro? Inventa outra coisa. Ostentação esse presidente não tem. Ele é um homem humilde. E não adianta vocês querem inventar coisa. O cara está comendo pizza, mano. Pizza no meio da rua. Bolsonaro não ostenta. Não adianta vocês quererem falar isso. Isso não existe. Bolsonaro é simples. É uma pessoa simples. Então, se vocês querem criticar o Bolsonaro, critica pelas falas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um homem nervoso, às vezes fala umas coisas que não deveria falar. Critica. Mas criticar o Bolsonaro sobre ostentação, gastar dinheiro público, pelo amor de Deus, é uma vergonha total. É uma vergonha total. Mas é a mídia que a gente vê. Então, galera,